Bom, agora direto para Brasília com José Maria Trindade, a grande discussão no governo. Será que o Renda Brasil sai, José Maria Trindade? É, tá saindo mais polêmica, viu? Olha, Tiago, esse projeto Renda Brasil está sendo avaliado desde o início do governo. Na verdade, ele foi implantado ali na transição, no programa de governo, na posse do presidente Jair Bolsonaro. O Nix-Lorizoni era ministro-chefe da Casa Civil e fez o projeto inicial e seria lançado. Mas aí o governo quer fazer um projeto muito mais amplo e é isso que está em debate no seio do governo. Não é exatamente a substituição ou troca de nome do Bolsa Família. Seria, segundo me explicou o ministro Onix-Lorizoni, uma espécie de guarda-chuva para vários projetos sociais e aí seriam unificados os programas sociais do governo. O Bolsa Família se chamaria Renda Cidadã e estaria dentro do Renda Brasil, que inclui vários outros programas. Tudo muito certo, tudo muito bonito, mas o dinheiro para bancar o programa. É aí que mora o grande debate. A equipe econômica está avaliando as despesas fixas do governo e a cada dia, a cada debate ali, de corte aqui, corte ali, encontra resistências políticas. A última foi congelar aposentadorias e retirar a relação salário mínimo à aposentadoria. Inclusive, o aposentado poderia receber menos do que um salário mínimo e não haveria reajuste. Isso daria ali uma folga orçamentária de algo em torno de 20 bilhões de reais no ano que vem e 40 bilhões de reais em 2022. Seria um ponto importante para bancar esse grande programa social. As avaliações dos líderes no Congresso Nacional é de que dificilmente este assunto será aprovado. Foi discutido na reforma da Previdência e foi negado. O Congresso não quis chancelar este congelamento de aposentadorias. José Maria, mudando de assunto, o STJ vai definir hoje sobre o caso das sachadinhas na Alerje, lá no Rio de Janeiro, as investigações. Qual que é a expectativa? É um julgamento? Como é que vai se dar isso? Pois é, na quinta turma do STJ. Esse assunto já foi definido pelo ministro Fischer. E aí, o que aconteceu? O ministro negou o pedido do 01, senador Flávio Bolsonaro, de interromper as investigações no Rio de Janeiro. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e peculato, que tem esse eufemismo aí de desvio de dinheiro da Assembleia através de salários, até de funcionários fantasmas. A estratégia de defesa do senador Flávio Bolsonaro é atrasar o processo de investigação. Ele conseguiu, na Justiça do Rio de Janeiro, um foro privilegiado. Na época, ele era deputado estadual e isso está atrasando. Agora, ele quer interromper as investigações. Agora, Zé, em relação a essa prática das sachadinhas, você trabalha há mais de 30 anos aí em Brasília, é preciso investigar não só a LERJ, mas também qualquer outro legislativo pelo Brasil, não é? Pois é. E nesse caso do senador Flávio Bolsonaro, ele questiona ainda, é um pedido antigo, né? A abertura ilegal do sigilo bancário, ainda do COAF, que transmitiu as informações. Olha, a rachadinha é um eufemismo, é um nome que deram aí para roubo de dinheiro público, usando a contratação de fantasmas e os salários vão para o titular do gabinete. Isso foi uma prática muito usada aqui, até que houve lá atrás uma cassação de mandato por conta disso e houve aqui todo, reduziu muito. Mas essa praga acabou se alastrando por todo o país. Eu diria até que não há nenhuma Assembleia ou Câmara de Vereador que não tenha um esquema parecido, né? De capturar salários do gabinete como se fossem salários do próprio deputado, deputado estadual e vereador. José Maria Trindade, com as últimas informações de Brasília, estaremos se acompanhando na nossa programação. Até mais tarde, Zé.